O Pontal Tapes Hotel é uma referência na recepção de seus hóspedes. Com quartos pensados para o seu sossego e tranquilidade, o hotel conta ainda com restaurante, piscina térmica, quadra poliesportiva e um belo mirante à beira da Lagoa dos Patos. Reserve um final de semana esplendoroso para você e sua família. Acesse www.pontaltapeshotel.com.br Tapes sediou durante este final de semana o Festival Lagoa dos Patos de Hobby Challenge. Ao todo, 12 embarcações coloriram a Lagoa dos Patos. Os turistas itapenses que estavam no bairro Pinvest puderam acompanhar de perto e ficaram encantados com as provas que foram arbitradas pela Associação Brasileira da Classe Hobby Cat. Entre os 12 participantes da etapa, estavam o diretor esportivo da BCHC, Mário Dubex e o capitão da Federação Gaúcha de Hobby Cat. Segundo o secretário de Turismo, Guilherme Petri, o evento foi avaliado como ótimo e os integrantes da associação ficaram impressionados com a raia de Tapes. O secretário afirmou ainda que Tapes poderá entrar no calendário nacional da categoria. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.